E tem esporte também na Agência Brasil de hoje, que destaca a participação do brasileiro Tiago Monteiro no Rio Open, torneio de tênis mais importante da América do Sul. Ele enfrenta hoje o italiano Matteo Berrettini, que é o número 6 no ranking mundial. Acesse o site da Agência Brasil, confira e desejamos aí boa sorte para o Tiago, né? Confronto difícil com um dos melhores do mundo. Ficamos na torcida por aqui.